E ae galera, hoje tamo aqui pro nosso primeiro baninho do hack e o suspeito já ta parado na base Nossa, terrorista ta ganhando, ó o cara começando a dar esse tiro nele Cara, ele comprou uma alp, cara o nosso primeiro overwatch, foi o meu primeiro overwatch da minha vida, sério mesmo Foi o primeiro que eu já comecei gravando Vamos ver esse cara suspeito então, ta 9 a 3, eles tão com uma economia até que parei O time dele está de terça, sobrou ele contra 4 Até agora nada Normal O estranho é que ele sempre ta na base de ficar, ó A partida começa e eles tão a ficar Puxou uma alp de novo Padrão, padrão Alp, granada, baritinho Eita, ele andou e parou do nada Será que ele ativou? Ou ele deu o TK nos amigos? Vamos ver, vamos ver Carai, o que foi isso? Começou a dar banho um pouco Eita Não, mas erou É, mais ou menos O que eu vou dizer, velho? Ah, nada, nada Ele me deu uma nobada Agora é que ele está de AK Com mais bom aqui, velho O time do ano está usando duas doze, velho Os caras tão loucão de pão Eita, isso Achou Achou que era uma bug Essa aí foi bonita Foi Tá cego O louco, o louco Pegou na bangada Aí não Aí não Aí tirou, velho Tá DKO, cara O cara bangada Ele só chumbeou Assim Era round de pistol Anos estranhos Que ele deu uma Ele fez um bunny hop muito estranho E ele não deu mais Estranho aqui Ah, ele está Olha só Ele deu uns bunny hop muito O louco O cara parou e olhou pra ele, velho Matou Fez o certo Matou Não parou pra gra... Ui Ah, mas olha só Ele era muita bala pra seu hack Literalmente, velho Seis balas na frente Ei No louco Caralho, velho Não, eu acho que ele está agitado, velho A mira dele é tipo assim Nossa senhora Como eu diria o Jagu Ai, papi Caralho, mano O fone forçou o MM4, né Porque ele matou os caras Tenho dinheiro O cara nem controla a economia O cara lá até forçou o Maká Vai entender Oh O louco dele não é smoke Ih, ai, ai Ativou, meu irmão Que que é isso, cara Olha isso Ele nem é caralho Ele só vai, ó Vamos ver se ele pelo menos acerta Não, eu acho que ele ativou um chutezinho ali Porque, caraca, mano Sim, o estranho que ele fica Olha, ele fica pra ficar na base, velho Aí ele anda, para Dá uns money-hop Ele tá muito estranho, mano E agora Vai ficar parado na base O round inteiro Nossa Aqui da Terry Tem um Já morreu Tem um Todo estranho Aqui no meio-guerro Tá, o ativo vai ficar parado Voltou agora Eita Se não perdoa Tem um cara lá no escanteio da Terry Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai dar um Oh Meu Deus Suponho Eita, o cara se matou lá Suponho que ele não tá de UAU Mas O Ninebot ele tá, velho O UAU Eu acho que ele não tá Porque as vezes ele, tipo Sei lá Ele tá andando aí do nada O cara Sei lá Muito certo Eu queria ali Ele ia saber que o cara tá Mas ele ia chegar no ar Ele ia saber Não é que o outro tá Eita Não Olha o bot ele tá Com certeza Eita Tem um cara na lua Nossa Meu amigo do céu Com certeza Não Na minha opinião Cara Eu acho que nenhum Cara que tipo O melhor do mundo Ia conseguir Sei lá Never Três ou seis Os plates sempre Começam a ficar Ó só Agora ele vai com tudo Quero ver o Bunny Hope dele O Bunny Hope dele é fera Vai Eita Eita Aí pinou Ele pinou Vai Crack Eita Boa Time Ele ganhou Cara E agora Velho Nossa Mano Putz Velho Cara Não Eu acho que ele tá aqui com o que Não Ele tá O Embot O Embot Cara Não sei Eu acho que sim Eu posso tá erado Mas como não sou Eu só que vou olhar O vídeo desse cara E botar Como são várias pessoas Então tipo É Cara Tudo depende Do olho de qualquer um Se eu tava fazendo erado Velho Me desculpa Mas na minha visão O que que eu consegui ver É isso Velho Ele tá assim Tá assim Com o Embot Uau Ele tá Porque aquela hora Que ele entrou ali no Bomb Pela Garage Ele smokeou E pegou o cara ali E ele nem viu Atrás da caixa Porque tava smoke E ele pegou Depois de novo Então Desculpa Eu acho que sim Usou software Extremo Que não correspondem A os tipos Os do outro tipo De estilo externo Cara Não Ele tava com o que Eita A J-Mot Possivelmente tava De Uau Mas isso aqui Eu não sei Velho Infração Tão leve Perturbando Outro jogador Não Ele não perturbou Outro jogador Pelo que eu me lembro Usa de outro tipo De auxílio Cara Não tem prova Insuficiente Porque o que Não Não vi mano Ele não Não usou outra coisa Ah Pode ser Não Pode ser por causa Daquele Boney Hope Dele Mas pode ser Que ele aprendeu Então Não Provas insuficientes Um Boney Hope Não vai Fazer tudo isso aqui Não Enviar veredito É isso aí Falou